Olá meninas, tudo bom com vocês? Bom meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vi a foto dele, achei ele bem bonitinho, eu já tenho ele aqui no canal com a fita número 5, vou até mostrar aqui pra vocês, ó, vai ser esse aqui, ó, lacinho doce encanto, e olha aqui como é que ele é, meninas, a foto não vai mostrar muito bem não, mas eu já tenho ele aqui na fita número 5, tá? Quem quiser assistir, eu vou deixar na descrição aí o link, ou é só olhar nos vídeos aí, tá? Os vídeos mais antigos. É, já convido vocês, meninas, a conhecerem o canal, ó, tem bastante vídeo legal, tá bom? Tem bastante passo a passo, dica pra bico de pato, lacinho simples, lacinho pra adulto, olha, esse lacinho também eu vou gravar ele de novo como opção pra adulto, tá? Botique, em várias versões, lacinho simples, então assim, é, quem não conhece o canal, já deixa seu like aí, já se inscreve e dá uma olhada nos vídeos antigos aí que tem muita coisa, tá? Olha, tem muita coisa, tá bom? Então bora lá pro passo a passo, né? Sem mais delongas. Aqui, meninas, eu tô com a fita Sandingue, tá? A cor nova que chegou lá no site Fita e Cor é a cor 256, olha, tá? Número 9. Eu tô aqui com dois pedaços com 25 centímetros e um pedaço com 45 centímetros. Primeiro, a gente vai fazer duas argolinhas aqui, quem quiser passar na similar, tá? Pode passar. Mas, é, eu prefiro colar, tá? Essa parte aqui. Então, eu vou colar aqui, com cola líquida de silicone mesmo, ó. Passo um pouquinho aqui, passo outro pouquinho aqui. E aí, eu vou fazer uma argolinha. Aqui. Quem quiser costurar, tá? Só é unir essas partes aqui e dar uns pontinhos aqui, pode costurar também. Pronto. Agora, essa parte aqui da emenda, eu gosto de deixar pra baixo. E a gente vai deixar ela pra baixo. E aí, a gente vai passar aqui, ó, uma por dentro da outra. Assim. Tirar aqui o excesso de cola. E aí, vocês vão ver aí, se vocês querem mais abertinho ou mais fechadinho, tá? Vou deixar assim, ó. Nem tão aberto, nem tão fechado. Na verdade, eu vou deixar bem fechadinho, ó. Assim. E aí, a gente vai alinhavar aqui o meio. Aqui, ó. Meninas, é... Meus vídeos, eu tento ser o mais objetiva possível. Ai, desgrudou, ó. Tá, vamos olhar. Tá úmido? Deixa eu colar aqui de novo. Tá vendo, ó? Porque tá úmido. É bom esperar secar um pouquinho. Pra poder fazer. Bora lá. Então, meninas. Meus vídeos, eu tento ser o mais objetiva possível, tá? Eu tento não fazer vídeos muito longos. Por quê? A minha internet não colabora, tá? A minha internet aqui é muito ruim. Se eu fizer vídeo muito longo, vai demorar demais pra carregar. E aí, é muito trabalho. Então, eu prefiro ser mais objetiva, tá? Quem tá iniciando, é só fazer com calma. Dá pausa no vídeo. Se for o caso, volta, assiste de novo, tá? Até conseguir fazer. Mas, assim, eu tô tentando explicar de uma forma que todo mundo entenda. Mas, pode ser que fique um pouco rápido pra algumas meninas, tá? Porque quem tá iniciando agora, quer aprender com mais calma, né? Mas, assim, meus vídeos não são nem tão rápidos, nem tão devagar. Então, qualquer dúvida, volta. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu tô sempre à disposição. Tento sempre responder a todas vocês. Ó, já fiz aqui o meu laço de base. Tá vendo? Opa, joguei a fita longe. E agora, a gente vai fazer o lacinho que vai sobrepor, tá? Aqui, ó. A gente vai marcar o meio. Vou selar aqui. E aí, eu vou deixar aqui... 8 centímetros de ponta. Deixa eu ver. Não, 9 centímetros, meninas. 9 centímetros de ponta. Marcar aqui. A gente vai fazer igual a gente faz no laço amoroso, ó. Traz aqui. Né? Junta aqui as marcações, olha. Traz essa marcação pra cá. Depois, traz essa pra cá. Vamos dar aquele pontinho aqui, ó. Pontinho. Que é o nosso pulo do gato, esse pontinho aqui. Aqui. Ali, ó. Pontinho bem pequenininho. E aí, a gente vai puxar aqui, ó. As pontas. Puxar pro lado, puxar pro outro. Aqui, assim. E aí, a gente vai alinhavar aqui o meio, olha. Deixa eu ver se ficou bom, porque eu tô achando que... Não, tá bom. Aqui. E a gente vai alinhavar aqui, ó. Aqui, assim. Vou dar aqui umas voltinhas. E vou arrematar aqui atrás. Agora, meninas, aqui vem a diferença dele. Se fosse pra gente fazer o laço amoroso, a gente iria colocar essa parte aqui em cima, né? Mas não é. Nós vamos colocar, ó. Vamos virar e vamos colocar essa parte aqui, ó. De trás. Aqui em cima, olha. Tá vendo? Ele fica um pouquinho diferente. Já vou passar cola aqui, ó. Já vou colar ele. Aqui, ó. Olha só como é que ele fica. Tá vendo? Só ajeitar aqui. E aí, a gente vai colar no bico de pato. Deixa eu pegar aqui meu bico de pato. De seis centímetros e meio. Vou colar ele aqui, ó. Eu acho que eu peguei o bico de pato errado, ó. Quer ver? Quer ver? Esse aqui é o de sete centímetros e meio, meninas. Eu vi que tava muito grande. Eu troquei ele com o de seis e meio. Aqui tá vendo? Depois eu vou fazer esse modelinho com lacinho simples aqui, ó. Vai ficar um charme. Agora, a gente vai dar em acabamento. Pedaço de fita aqui. Fita número nove mesmo. Eu não tenho a número cinco dessa cor. Vou selar aqui. Selar aqui também. E aí, a gente vai colar aqui. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá, meninas? As medidas eu vou deixar no final do vídeo pra vocês, tá? Aqui. Tirar aqui o excesso. Aqui no canal ele tá com um lacinho, um doce encanto, tá, meninas? Vou deixar o mesmo nome, só que colocar na fita número nove. Mas aí, na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o link do outro. E também, aqui no final do vídeo, eu já vou deixar o link que vai aparecer aqui. E aí, é só... Vocês clicarem que vai direto. Vou ajeitar aqui, ó. Abri. Cachorro do vizinho. Arrebentando o portão. Ali. Olha só como é que ele fica, meninas. Bem diferente, olha. Tá vendo? Fica bem em pé essa parte aqui, ó. Olha só. Meninas, essa cor é um luxo. Tá vendo? Fica bem em pézinho essa parte aqui. Fica muito lindo. Eu tô querendo deixar as pontas assim, eu tô gostando das pontinhas dele reta. Olha só, meninas, como a ponta fica retinha, tá? Vou puxar aqui pra igualar. Fica bem retinha as pontas. Dando aquele pontinho que a gente dá, as pontas saem iguais, tá? E é isso, meninas. Olha, esse foi o papo de hoje. Um vídeo que eu queria trazer pra vocês. Vou ver se eu trago ele em outros tamanhos. Eu tô amando fazer esses lacinhos. Eles ficam lindos na chuchinha, tá? E ele é ideal também, meninas, pra adulto, tá? Fica bem bacana pra adulto também. Um lacinho bem diferente. Ele não é um lacinho assim tão infantil, né? Você olha pra ele, você vê que não é um lacinho tão infantil. E é muito bonito, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Muito fofinho, tá vendo? Ai, tô apaixonada dessa cor. Ficou lindo. Vou pegar pra mim. E é isso, meninas. Beijão a todas e até o próximo vídeo.